O Fantasma de Kiev é o apelido dado a um fictício MIG-29 fulcrum às do voo creditado com abate de seis aviões russos sobre Kiev durante a ofensiva de Kiev em 24 de fevereiro de 2022. Vários relatórios, incluindo o Serviço de Segurança da Ucrânia, afirmaram que o as abateu dez jatos russos em 27 de fevereiro. A lenda do Fantasma de Kiev foi acreditada como um mural impulsionador para os iranianos e como uma narrativa para o sucesso da Ucrânia. Dois meses depois, a força aérea ucraniana reconheceu que ele era um mito e uma peça de propaganda e alertou as pessoas para não negligenciarem as regras básicas de higiene da informação e verificarem as fontes de informação antes de divulgá-la. Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia invadiu abertamente a Ucrânia em uma escalada de uma guerra pré-existente entre os dois países. Durante a ofensiva de Kiev, que começou no primeiro dia da invasão, vídeos nas mídias sociais começaram a circular amplamente de caças na Ucrânia logo após o início da invasão, incluindo alegações de um único piloto que derrubou vários jatos russos. Um piloto de um G-29, apelidado de Fantasma de Kiev pelos ucranianos, teria vencido seis combates aéreos nos céus de Kiev durante as primeiras 30 horas da invasão. Os seis aviões são relatados como dois SU-35, dois SU-25, um SU-27 e um G-29. Se o AS existisse, eles teriam sido o primeiro as de caça registrado do século XXI. O Ministério da Defesa Ucraniano afirmou que, caso os abates sejam confirmados, o Fantasma de Kiev poderia ser um das dezenas de pilotos experientes da reserva militar que retornaram às forças amadas da Ucrânia após a invasão da Rússia. Em um tweet, ele se referiu ao Fantasma de Kiev como o Vingador do Ar. No entanto, o comandante em-chefe ucraniano Valeriza Luzmi disse que só poderia confirmar um total de seis aviões russos abatidos no primeiro dia de combate na Ucrânia, embora possa ter havido mais. O ex-presidente ucraniano Petro Poroshenko postou um tweet e uma fotografia de um piloto de caça, alegando falsamente que era o Fantasma de Kiev, que Poroshenko disse ser real. Mais tarde, descobriu-se que a foto era uma imagem não relacionada de um posto do Ministério da Defesa de 2019 mostrando um piloto testando um novo capacete de voo. Em 27 de fevereiro, o Serviço de Segurança da Ucrânia disse em um posto no Facebook que o Fantasma de Kiev derrubou dez aeronaves. Em 2 de março, fontes oficiais não confirmaram nenhuma identidade individual nem um registro oficial para o piloto. 20, um dia depois, o Petimos informou que uma fonte militar ucraniana disse que o piloto era real e ainda estava vivo. As Forças Armadas da Ucrânia postaram no Facebook do suposto piloto em seu capacete com a viseira levantada, com a legenda Olá, ocupante, estou indo buscar sua alma. O Military confirmou que o Fantasma de Kiev era quase certamente um mito, embora incrivelmente útil, pois a Ucrânia tenta reunir seus cidadãos para resistir à conquista russa. A Newsweek escreveu que o Fantasma de Kiev muito provavelmente não era real, mas sim um herói imaginário projetado para reforçar o moral dos ucranianos diante da invasão russa, acrescentando que não há evidências de que o Fantasma de Kiev existe com as autoridades ucranianas não confirmando sua existência. Reexames caracterizaram o Fantasma de Kiev como parte de uma guerra de informação, maior para combater a invasão russa. 24. Apesar de os militares russos terem vantagem no uso de informações, a Ucrânia defendeu os esforços do país e pode tê-los ultrapassado usando a falta de sucesso da Rússia. 25. Tassky Propos e The Times of Israel descreveram o Fantasma de Kiev como uma parte narrativa da resistência da Ucrânia. 25. 24. Em 30 de abril de 2022, o Comando da Força Aérea da Ucrânia admitiu o status mítico do Fantasma de Kiev, escrevendo que o Fantasma de Kiev é uma lenda de super-herói, cujo personagem foi criado por ucranianos. 25. E que o Cardinal Gostov Kiev está vivo, encarna o espírito coletivo dos pilotos altamente qualificados. Foi reconhecido que ele era apenas uma peça de propaganda criada para levantar moral em um momento em que as pessoas precisam de histórias simples e alertou as pessoas para não negligenciarem as regras básicas de higiene da informação e verificarem as fontes de informação, antes de divulgá-la Stepan Trabalca como o homem por trás do apelido. Trabalca era um piloto de verdade que morreu em 13 de março de 2022 durante um combate aéreo e recebeu postumamente o título de herói da Ucrânia. Em uma entrevista em 8 de junho, abordando especificamente o mito do Fantasma de Kiev, o conselheiro do governo ucraniano Iubov Zibusk indicou a importância de evitar o uso de desinformação, reconhecendo que às vezes podem acontecer erros. Ela enfatizou que o governo ucraniano era capaz de ter lições aprendidas e expressou ainda que o mais importante era que a desinformação fosse reconhecida e removida. Muitas fontes consideram o Fantasma de Kiev uma lenda urbana ou propaganda de guerra, e a suposta existência do piloto foi acreditada como um grande impulso moral para a população ucraniana reforçar o otimismo durante a invasão russa. As histórias foram compartilhadas por ucranianos nas redes sociais. O Fantasma de Kiev passou a ser tratado por alguns como um personagem composto que representa metaforicamente as ações de toda a força aérea ucraniana. Imagens geradas por computador do Fantasma de Kiev vencendo um duelo por onfeiras usando o videogame digital Combate Simulator de 2013 e enviadas por um usuário do YouTube. O apuadeiro afirmou na descrição que a filmagem não era real e era apenas uma homenagem ao Fantasma de Kiev, real ou falso, para continuar lutando. Este vídeo foi compartilhado pela conta oficial do Twitter das Forças Armadas da Ucrânia. O vídeo posteriormente se tornou viral nas mídias sociais, com snopes dizendo que o vídeo circulante foi mal interpretado. Comediante-se a Maida ao rosto de 2018 foi fotospado em um piloto americano que morreu em vento de jato em 2018 na Ucrânia. A imagem foi criada como parte de uma piada de longa data para vincular a Maida às atrocidades. 36, semelhante ao Fantasma de Kiev, em 26 de fevereiro de 2022, surgiram relatos de mídia social de um soldado das Forças Terrestres Ucranianas apelidado de Riaper Ucranian, que supostamente matou mais de 20 soldados russos em combate sozinho. A Tassky Propos argumentou que, embora fosse altamente improvável que houvesse seis quedas a arar no total, dada a sua raridade no século XXI e a forte defesa antimísseis da Ucrânia, o Ghost of Kiev era real o suficiente como o espírito de ucranianos. Tom Demerly do Diavitionista argumentou que o Fantasma de Kiev é um exemplo de destruções bizarras, amplificadas pelo caos da guerra. E aí E aí E aí Obrigado.